Doente de amor, fogo em remédio na vida noturna Caralho na noite, uma boate aqui na zona sul Hoje lá na dezessete, bar vai te deixar forte Hoje lá na dezessete, bar vai te deixar forte Pira aí, chupa, chupa, engole, engole 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 O ZW tá cantando, a mulher tá gostosão Usa o curo, tá comendo e ela faz a cozidão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Taco de pica, na vinha safada, tá gostoso no caranão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Vídeo em milho, bota a porcaria Vídeo em milho, solta o ponto, solta o ponte Solta a porcaria, bota a porcaria Doente de amor Focou em remédio na vida noturna Garota longe Vídeo em milho, bota a porcaria, garota, na piroca do teu baridão Hoje lá na dezessete, bar vai te deixar forte Vídeo em milho, bota a porcaria, garota, na piroca do teu baridão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Taco de pica, na vinha safada, tá gostoso no caranão Flequen só na xereca, garota, na piroca do teu baridão Vídeo em milho, bota a porcaria Vídeo em milho, solta o ponte, solta o ponte Solta a porcaria, bota a porcaria Vídeo em milho, solta o ponte